Clip Tunis É só o chefe sair Pra você coçar Vagabundo Ficar enrolando no trampo Ganhando sem trabalhar Vagabundo Se eu fosse o teu chefe, você tava ferrado Ia ter que trabalhar em feriado prolongado Dava um pé na bunda, se desse um perdido Mandava justa causa, você tá demitido O dia inteiro na net Lendo e-mail e piada Vagabundo E vendo foto pornô Dos seus amigos babaca Vagabundo Fica no MSN, maior papo furado Tc com todo mundo, nada a ver com o trabalho Quando o chefe chega, faz a cara de santo Começa o fingimento, faz que tá trabalhando Vagabundo Vai trabalhar, você tá coçando Vagabundo Para de enrolar, você tá embaçando Vagabundo Vai trabalhar Uh oh Corre anima, Tonys No site Que anima a galera Compadre, olha que chique O Honorinho me ensinou a entrar no YouTube E eu me inscrevi no canal do AnimaTunes hehehehe Mas você me ensina? Claro compadre E você que tá assistindo Se inscreve também É só clicar aqui, senhor!